E o Giovane Cabral, é exatamente, é Marques Acunha e Giovane Cabral que vão tomando ali algum balanço, menos o Acunha. O árbitro vai apitar, atenção ao livre, está concentrado o Cabo Verdeano, vai arrancar o Giovane, arranca para a bola, bate bem e o golo! GOOOOOOOL! Giovane Cabral! Giovane Cabral! Giovane Cabral! GOOOOOOOL! O STP sempre é o rei da criação! Na hora do golo, em Alvalade não se faz silêncio! Spokling! Giovane! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! BOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Passos de ferreiro a zero! Ele estava a mostrar as garras! Ele estava a mostrar a raça! O miúdo Giovane marca um golaço, um golaço, um golaço, um golaço! GONE PENNOURO! Não tive dúvidas. Gritei o golo logo à primeira. Porto Livre saiu o golo. A bola vai atrás, mas bate dentro. Spalping é vantagem. Vai, obviamente, o Leão beneficiando da inspiração do jovem jovem caral.